Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade. Mais ou menos quanto a imagem demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAC dentro do site ou até mesmo conversando com o nosso atendente pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444-4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil. Tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, certo? Das outras 18 horas. E tem mais uma coisa. Em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu! Fala galera, tudo belezinha? Eu sou a Luciana aqui do Jardim Paulista e hoje eu vou mostrar um pouquinho mais o que a gente tem a oferecer para vocês, clientes. Bora lá ver o que os vinhos estão produzindo? Vem comigo! Olá, Vini, tudo bem? Oi, Lu. E aí, o que você tem para a gente ir em reparo? Então, eu estou com um gabinete, na verdade. O cliente disse que a placa parou de funcionar do nada, né? Sim. Só que na hora inicial, a gente já viu que a placa estava com muita mancha de café nela. Então, não parou assim exatamente do nada. É, não parou bem do nada. Quer ver? Dá para ter uma notícia. Agora já está bem limpo, mas a placa já chegou assim. Nossa, meu Deus. Aqui é um caramelo feito de café. Ele já tinha caramelizado. Gente! Não, é o que eu estou fazendo. Já limpei, tá? Já pode ver que está bem limpo. Só que assim, o caramelo, ele, infelizmente, ele endureceu e levou junto um monte de componente com ele, né? É. Então, eu estou recolocando todos os componentes, antes de qualquer coisa, né? Eu estou trocando a solda, de onde a solda está totalmente perdida. Então, aqui vai ser um trampo um pouco demorado, até repor tudo, para ver se dá sorte de não ter entrada em curta placa. Nessa condição aqui, a gente não consegue nem testar a placa, né? Que seria um risco ela realmente estar em curta e acabar chegando até mesmo a bancada. Ou ela, se ela não tiver parado totalmente ainda, ela parar depois de ligar, né? Então, o que a gente faz? A gente vai colocar todos aqui. Aqui eu já sei que não tem mais curto nenhum, que todos os componentes que estavam soltos já saíram, né? Eu já dei um visual direto, eu só vou recolocar todos os filtros, né? Que não sei se dá para você ver, mas isso é um do lado, dá para ver que tinha mais um que estava solto. Deixa eu tentar colocar aqui na tela rápido, só para mostrar como é a situação. Então, por ser um gabinete, tem um outro equipamento lá, que é a placa-mãe. A placa-mãe também não está funcionando. Aí você vai pegar ela também para tentar o reparo. Exatamente. Bacana, e eu quero voltar para mostrar esse aí também. É, vamos torcer para que dê tudo certo, né? Recado bem rápido aqui para vocês, tá? Eu vou ler algumas coisas aqui, porque senão eu vou acabar me perdendo. Pessoal, é o seguinte, esse mês a gente está em promoção aqui na Gtech Informática, tá? Promoção para quem enviar ou trouxer algum equipamento que tenha estragado para a gente fazer o reparo dele, certo? São descontos separados, está de cada unidade. Então vamos lá, unidade Brasília, tem desconto de R$60,00. Sim, exatamente. Mandou o equipamento ou levou o equipamento e aprovou o serviço. Se der certo, tiver sucesso no reparo, R$60,00 de desconto para quem enviar ou levar equipamentos para a unidade Brasília. Unidade Goiânia, tá? Qualquer uma das duas, Bueno ou Vila Nova, R$40,00 de desconto, beleza? E unidade São Paulo e Barueri, né? São Paulo, o estado de São Paulo, mas São Paulo e Barueri, R$30,00 de desconto, certo? Ó, esses descontos são válidos para equipamentos que forem aprovados e reparados, tá? Que tiver sucesso no reparo, beleza? E outra coisa, né? Para validar essa promoção tem que ter uma zoação, né? Tem que validar essa promoção. Quando você falar com o atendente, seja no balcão ou seja no WhatsApp lá, Se você mandou o equipamento, a contábil vai ser por WhatsApp ou ligação, o que seja, tá? Quando você falar, você vai falar o seguinte código da promoção, tá? Edição, coloca aqui, GG, volta a gravar em 2022. Tá, 2022 tá quase acabando já, metade do ano pra venda, mas volta a gravar em 2022, beleza? Ó, lembrando, tá? Se você enviar ou deixar o equipamento, é esse mês em qualquer uma das unidades, beleza? Avisado, agora segue o vídeo. E aí, vamos ver se eu acho que tá faltando aqui mais fácil. Tá vendo? Esses pontos aqui, deixa eu pegar o meu fadinho, deixa eu deixar o meu fadinho pra você ver. Tá vendo esses pontos aqui que dá uma saldo um pouquinho fria? Aham. Deixa eu tirar um pouquinho mais forte aqui. Essa aqui é um pouco de álcool, né? Vamos limpar aqui, isso que já botei que trocar mesmo. Só pra secar. Aqui ó, tá vendo esse pontinho aqui que tá com a salda, essa bolinha de salda que eu tô recolocando? Sim. Todos estavam assim, ó, tá vendo? Só no cobre, o caramelo levou embora a salda junto. Só pra você ter uma noção do tamanho dos capacitors que a gente vai colocar, é que a ponta da minha pinça, ela de lado é do tamanho do capacitor. É muito, muito, muito pequenininha. É, você vê a ponta da pinça, é uma ponta aguda, né? Tá vendo o dedo do lado? Não dá nem pra ver, desfoca, tá vendo? Ou seja, eu vou ter que repor todos esses daí, tem que refazer todos os assaltos. E saíram bastantes, né? E saíram. Eu já coloquei bastante o capacitor de volta. Porque na verdade o caramelo, ele acabou corroendo. É, acabou corroendo. Não sei se eu acho que eu acho que foi recolocado. Nessa região aqui, era um pouquinho maior. Mas ó, esse capacitor aqui foi recolocado, dá pra ver que ele não fica 100% igual ao original, né? Ali na câmera parece grande, mas você olhando, é muito, muito, muito pequeno. Muito pequeno. É menor que um grão de arroz. Bem menor. Bem menor. Eu acho que um grão de arroz dá o quê? Umas três, cinco, quatro vezes. Ainda tem umas partes, outras, por exemplo, aqui ó. Aqui ele ainda tá com caramelo. Isso daqui não adianta. Isso daqui vai ter que raspar ainda muito, vai ter que lavar muito essa placa. Até brinquei com o menino, falei, vou ligar pra minha avó pra ver o que tira caramelo das coisas. Realmente é uma coisa que a gente não está acostumado aqui na eletrônica. Quem sabe os antigos têm uma receita, né? Com certeza, deve ter. Mas agora esse trabalho minucioso, né? Vamos tentar. Brincadeiras à partes, né? E torcer pra dar tudo certo, né? Eu só tenho mais uns 10, 15 pra colocar. Tá bom, mas aí eu volto pra saber o resultado final. Valeu. Olá, Vini. Tudo bem? Oi, Lu. Vi que você tá com um reparo aí. O que você tem aí pra nós? Eu tô dando continuidade àquele reparo do gabinete, né? Ah, sim. Então, a placa de vídeo, infelizmente, ela não deu reparo. A quantidade de café provavelmente deu um curto nela. Ela tá ligando, tá esquentando o processador dela, né? A GPU. Porém, ela não apresenta vídeo e apresenta o BIP de falha de GPU. Aham. Então, provavelmente, o curto que deu veio a prejudicar a GPU do cliente. Poxa. Agora eu tô tentando salvar aqui a placa mãe dele. Que, como dá pra ver, também tá suja, tá melada de café. Algumas partes estão oxidadas, como aqui no meio, né? Ali na parte franca. Pra ver, aqui tá branco de oxidação, aqui em volta tá branco de oxidação. Aqui eu acabei de jogar álcool, mas do outro lado aqui. É a mesma coisa que estava na placa de vídeo, né? O que que eu vou fazer? Aqui, ela tem marca de coisa. Eu acabei de desmontar ela. Tô desmontando literalmente agora. O que eu vou fazer nela? Vou fazer uma lavagem química. Pra ver se eu consigo tirar os resíduos que sobraram. Que pode ser algum tipo de resíduo que tá prejudicando, né? Aqui são os SSD do cliente, né? O cliente conseguiu dois SSD. Os dois estão aqui. As memórias eu já testei, estão funcionando. O processador eu já testei, ele funcionou também. Ah, tá funcionando o processador? Sim, ele funcionou. Não do jeito que era, porque ele ainda está intermitente. Mas isso daí pode ser que ele esteja sujo. Eu vou colocar na cuba ultrassônica ali de álcool isopropílico, a pequena, pra ver se é algum tipo de sujeira. Ah, ele também pode ir na cuba? Pode, sem nenhum problema. Porque como que é o café, pode ter entrado embaixo do... Espinos. É, nos pinos dele, tá dando um mau contato. Então eu vou colocar ele também pra lavar, fazer tudo certinho, pra ver se resolve o problema. O que eu já vi nessa placa mãe? A gente tá com ela ligando, porém ela sempre tá travando na linha de CPU. Ela não tá passando da verificação do processador. Então, se... Daí numa análise simples na região do processador, do VRM... Eu já vi, deixa eu estar ouvindo aqui. Haja coisa nessa placa. Essa é grande. Ok, pronto. Então... Você precisa gostar dela, né? Exatamente. Tá meio bagunçada aqui, mas eu já vou ajeitar. Mas... Vamos lá, o VRM, né? Que é a linha responsável pela alimentação do processador. Onde a gente tem algumas voltagens aqui. A gente vai ter um volt, 800 milivolts, 900 milivolts. E assim vai. Em cada região, que é diferente o MOSFET, né? Pode ver que aqui são MOSFETs duplos, né? Aqui já são um tipo de MOSFET, aqui outro tipo de MOSFET. DRMOS, né? No caso. Então, eu vi que... A gente tá sem tensão nenhuma. Onde tem DRMOS. E onde tem MOSFET, ele tá dropado muito baixo. Ele tá dando... O que seria, se ele dropado muito baixo? Então, tem que dar 0.8 volts nessa região. Ele tá dando 0.2. Ou seja, tá bem abaixo do que deveria. Pode ser que ele não tá deixando fazer a liberação pros outros. O que faz o controle dessas peças é esse componente aqui, que é o... Ah, só fugiu o nome agora dele. PWM, se lembra aí. O PWM principal, né? Do VRM. Onde ele vai ter que mandar um pulso pra liberar esses daqui, que vai mandar pro chip. Ele vai fazer a verificação se o chip tá aqui e mandar pros outros pra placa ligar. Isso não está acontecendo. Entendi. Então, vou fazer isso daqui, ver certinho. Dar uma olhada nas BIOS, que ele possui duas BIOS também. Vou regravar as duas BIOS. Pode também ter algum problema de BIOS. Mas agora eu vou lavar pra tirar todo esse vestígio. Pode ver que tá bem sujo mesmo. Tá, dá pra ver. É. Também não tá vendo. Valeu, eu volto pra saber o resultado. E aí, Vini? Voltei pra saber o resultado desse equipamento? Não, não. Como dá pra ver, já tá rodando aqui. No final, acabei conseguindo salvar a placa de vídeo também. Ah, que boa! Já tava com algumas intermitências tudo, mas a gente lavou ela novamente com ultrassônica, tudo só pra garantir que não ia ficar nenhum resíduo. E com isso, ela voltou a gerar imagem. Bacana. Provavelmente, o líquido que caiu nela deve ter escolhido pra baixo do chip, tudo é que minha lavagem não deve ter tirado totalmente. Tá aqui em teste. Já tá um tempo em teste. Tô rodando todos os benchmarks ao mesmo tempo pra estressar o máximo possível da placa. Né? E tá rodando aí nos seus conformes. Todos os flocos aqui, a temperatura dela tá excelente, tá uma placa bem fria. E agora é só finalizar os testes, né? e enviar de volta pro cliente com tudo arrumado. Ok! Valeu! Obrigada! Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, comente. Não esqueça de ativar o sininho para que cada vez mais a gente possa crescer aí no canal, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até mais! Tchau, tchau, tchau!